Saiba tudo sobre o gato do JP e a sua amada. É tudo mentira. JP insiste. Que isso, JP? Sei que no fundo você quer, Mi. Eu não sinto mais nada por você e não vou mais fazer parte dessa mentira. E a verdade vai ser distorcida. JP acabou o namoro porque ele não aguentava mais as crises de ciúmes da namorada. Quê? Milena surtou de ciúmes de JP e chegou a agredir o cantor. Sábado, 8h30 da noite. Chique! Próximo dia.